E olha só, a recuperação da economia começa a refletir em alguns setores. É o caso do moveleiro. Os empresários do segmento estimam um aumento de 10% nas vendas em relação aos anos anteriores, anos de crise. O cenário de otimismo é confirmado em uma feira realizada em Rio Preto. Para estes empresários do setor moveleiro, a crise econômica já ficou no passado. Eles esperam recuperação já em 2018, inclusive com crescimento nas vendas em relação aos anos anteriores. A gente está com muita esperança de ter um crescimento no mínimo de 10% este ano. O Flávio é um dos donos de uma fábrica de colchões da região. O empresário também está confiante e conta que buscou novidades até em outros países para tornar os produtos mais atraentes e impulsionar ainda mais o crescimento das vendas. Temos colchões que trouxemos tecnologia da China, temos colchões que trouxemos um pouco de tecnologia da Suíça, da última feira que teve, da Itália, então está tudo aqui. Só o Noroeste Paulista é responsável por 54% de toda a produção de imóveis do estado de São Paulo. São 300 fábricas instaladas aqui entre pequenas, micro e grandes empresas. Números que demonstram a importância do setor para a nossa economia. E para explorar ainda mais o potencial que a região tem para este tipo de negócio, uma feira está sendo realizada em um shopping de Rio Preto. 43 expositores estão apresentando as novidades e tendências deste ano para lojistas e representantes do setor. A expectativa da organização é que o evento movimente pelo menos 20 milhões de reais. É para trazer foco em venda de produtos para os lojistas parceiros da região. Então, isso daí está tudo muito esperançoso e muito otimista com o futuro do mercado.